Tem coisas que a gente não pode mudar Perguntas perdidas pelo ar Como o frio espelho d'água Envolver você Se a vida resposta já não tem A gente precisa confiar Sem ter medo de abrir o coração Se o mar se agita e o teu barco está A deriva feita em pedaços Ele vem e acalma a tempestade Basta acreditar Se ele cuida de você Com tanto amor que não dá pra medir Varia mostrar que o céu Jamais deixou de ser azul A brilhante estrela da manhã Enxugará com os olhos toda lágrima Então vem e descansa Em Deus Se a vida resposta já vem A gente precisa confiar Sem ter medo de abrir o coração E se o mar se agita e o seu barco está A deriva feita em pedaços Se ele vem e acalma a tempestade Basta acreditar Se ele cuida de você Com tanto amor que não dá pra medir Vai lhe mostrar que o céu Jamais deixou de ser azul A brilhante estrela da manhã Enxugará com os olhos toda lágrima Então vem e descansa Então vem e descansa Em Deus Então vem e descansa Em Deus Então vem e descansa Em Deus Em Deus Em Deus Em Deus Em Deus